Quando a Eva, que tá na novela, eu não tava querendo esse negócio. Então eu fiquei meio assim, será? E tal. Só que aí me caiu um personagem, assim, que era muito diferente de mim. Foi minha primeira novela, Pena Jaca, do Lombardi, onde eu fazia... Era muito boa essa novela. Uma cozinheira que falava errado e que tinha um sotaque e que tinha toda uma construção, entende? Que era aquele personagem que talvez não me desse, hein? Se tivessem, em princípio, pensar que eu era... Que eu já tinha sido alguma coisa aí que alguém já viu. Aí eu falei, ah, isso aí eu vou fazer. E aí, graças a Deus, foi um negócio que rolou, né? Eu me apaixonei pela linguagem. A televisão é um lugar muito interessante pra um ator. E foi rolando também. A vida abre umas portas, né? Fui emendando uma novela na outra. Eu tenho dez novelas. Foram dez anos de TV Globo, full time. Sim. E depois, nesses dez anos também, minha inquietude, eu fui pro cinema, que hoje é uma... que hoje é um ator. Obrigado.